Filha, o que você vai ser quando crescer? Eu serei médica, papai. Eu transformei meu sonho em realidade aqui na Unex e agora é a sua vez. As inscrições para o processo seletivo já estão abertas. Acesse o QR Code e saiba mais. Medicina na Unex. Sua decisão é aqui e agora. Acesse o QR Code e saiba mais.